Em algum momento da franquia Dragon Ball, você poderá de cara com esse cara que é a cara de um Dodoria de cabelo e bigode estiloso e que assim como Toma também pode ser chamado de verme insolente e que é Pambu Kim Por ser um cara que tem menos poder por causa de um Scouter quebrado, por ser um cara que tem menos dinheiro do que o Cabeça Branca e por ser alguém que tem que digitar a senha nos caixas eletrônicos as sílabas Pambu Kim Convido você aqui agora para conhecer 6 fatos surpreendentes e curiosos sobre Pambu Kim ou Shugash um guerreiro saiyajin da elite de Bardock, beleza? Fato número 1 É curioso saber que assim como Bardock Toma, o nome original de Pambu Kim dado a ele por Katsuyoshi Nakatsuro não foi completamente alterado no rascunho final por Akira Toriyama e também, Gui, que a mudança física também pode ter sido o responsável por também o trocadilho do seu nome E é curioso saber também que no design de personagem original de Katsuyoshi Nakatsuro, lá da equipe de Bardock, né? Pambu Kim foi desenhado com uma estrutura mais parecida com Nappa Por exemplo, ele era mais alto e tinha a mesma massa muscular que Nappa Mais tarde, ele foi transformado em uma abóbora, né? Entre aspas que lembra a figura que é agora por razões que Akira Toriyama disse que queria que o saiyajin tivesse mais características distintas, né? Entre aspas sendo que Akira Toriyama desenhou o esboço final lá da equipe de Bardock Fato número 2 Em relação a suas formas de transformações, assim como acontece com todos os saiyajins com cauda Pambu Kim pode se transformar em um grande macacão gigante, né? Que é a forma do Ozaru ao ver a lua cheia ou com a transformação envolvendo as ondas Bluts Ele usou essa habilidade enquanto estava lá no planeta Kanasa E em relação ao seu poder, é legal saber também que de acordo com Dragon Ball Card 10 o nível de poder lá de Pambu Kim é de 4.200 Fato número 3 E também Vedita, o Rei Vedita e Tarboro que esses três nomes também trazem um certo trocadilho envolvendo a palavra vegetal E é interessante saber também que em conta da forma do macacão gigante, né? Que é aquela forma Ozaru Parece que Pambu Kim está descalço quando ele se transforma Mas em sua forma normal, ele é visto com umas pequenas sandálias Fato número 4 É legal saber que lá em Dragon Ball Z Pambu Kim é visto conquistando o planeta Kanasa junto com seus outros companheiros transformados na forma do macacão gigante Ele recebe lá o ataque de Tulo que deixa uma marca em seu roxo Na manhã seguinte, ele é visto conversando com seus colegas Então Tulo aparece que sobreviveu a invasão e dá um golpe lá em Bardock E é quando o Pambu Kim dá um soco nele e é vaporizado por um ataque de Toma Então eles vão conquistar, no caso, o planeta Mith Onde eles derrotam os Mithianos, né? Entre aspas, mas ele encontra Dodori e seus companheiros Só que, infelizmente, ele é morto E Bambu Kim o resto que se tornaria o esquadrão Sayajin lá de Bardock Também se faz uma participação especial lá em Dragon Ball Super Broly Quando o Frieza estava usando seu novo rastreador Para detectar os atiradores que estavam no palácio lá do Rei Vegeta Depois eles apresentaram os Sayajins Assumindo o controle posteriormente do planeta Vegeta E de acordo com a interpretação de Toyotaro Do que pode ter acontecido ao esquadrão lá de Bardock Durante os eventos lá de Dragon Ball Super Broly Quando o Lick Contator toma Sobre a ordem de devolver Vegeta Bambu Kim e os outros membros da equipe Picham com ele Para serem mortos por Dodori e outras duas criaturas Como você já conferiu aí em sua tela Fato número 5 Sobre as suas técnicas e habilidades especiais É massa saber que Bambu Kim tem um ataque chamado Catapulta Enorme Ou Enorme Catapulta Para usar esse ataque Bambu Kim carrega o seu Ki E ataca o oponente com um escudo de energia rosa ao redor dele E quando ele colide com o oponente Esse escudo então explode causando um dano moderado E essa catapulta enorme Ou essa enorme catapulta né Que é o nome desse ataque Aparece lá em Dragon Ball Heroes Como o único super ataque de Bambu Kim E também Esse super ataque de Bambu Kim Também pode ser visto em Dragon Ball Z Dokkan Battle Fato número 6 Em relação a um dos games Geek É legal saber também Que lá em Budokai 3 O rosto de Bambu Kim é mostrado sempre Que Bardock faz o seu espírito saadins Como está aparecendo aí em sua tela E a primeira aparição de Bambu Kim Como personagem jogável Foi em Dragon Ball Heroes Como falamos no fato anterior Ele também é jogável lá na sua forma base E também na forma do macacão gigante Lá em Dokkan Battle Desde que foi lançado fora do Japão No qual foi a estreia para alguns jogadores americanos E também jogadores europeus E um fato extra Só para ter informação Beleza Geek? Como os outros membros de sua equipe Bambu Kim Ou Shugash Tem um alto grau de camaradagem Em relação aos seus outros companheiros Ele também é lutador implacável E bastante habilidoso Ele também tem um senso de honra Bastante bem massa E vai nos outros membros da elite de Bardock E sobre ele Bambu Kim É legal saber que o seu nome japonês É um trocadilho para abóbora Bem ajustado ao seu físico Acima do peso E aí Geek? Gostou de saber 6 fatos surpreendos e curiosos Sobre Bambu Kim? Conhecia esse personagem Geek? Quer ver um outro personagem Algum outro anime Ou alguma sugestão sua Aqui no nosso quadro 6 fatos surpreendos e curiosos Então comente a sua sugestão Aqui na seção de comentários Pois estarei aguardando a sua sugestão E quem sabe algum dia Essa sua sugestão Irá aparecer aqui no nosso canal Oi Geek Beleza Geek? Estarei aguardando o seu comentário Beleza Geek? Bem era só isso mesmo O que deu para falar Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Enquanto mesmo vocês Alguns comentários de vocês Vão aparecendo aqui na tela De forma bem legal E bem atenciosa Precisa ver aqui no nosso canal Oi Geek E digitar alguma sugestão Algum comentário Ou alguma teoria E que aqui na seção de comentários A gente sempre bate um bate-papo Um bate-bola Jogo rápido Pois aqui no nosso canal Oi Geek Os seus comentários São sempre lidos São sempre curtidos São sempre considerados Beleza Geek? Então quer ver alguma sugestão aqui Comenta aqui na seção de comentários Alguma teoria Alguma sugestão Que quem sabe algum dia Esse vídeo irá aparecer aqui No nosso canal Oi Geek Beleza Geek? Gostou deste vídeo Conheceu nosso canal aqui agora? Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Para você não perder o vídeo Deixe seu like aqui neste vídeo Que isso nos ajuda bastante Beleza Geek? Você não imagina o quanto Você está nos ajudando E nosso canal também Com o seu like aqui neste vídeo E em todos os nossos vídeos Porque isso amplia ainda mais O nosso conteúdo aqui no YouTube Beleza Geek? Estarei aguardando A sua curtida E o seu comentário Aqui no nosso canal Beleza Geek? Eu sou o Luciano Sou a de o canal E-Geek E te vejo no próximo vídeo Beleza Geek? Valeu!